Bom dia, Carlos. Sim, nós estamos aí preparados, como é dia de praxe, nós estamos cumprindo o nosso mandato, encerra agora, no final do mês de dezembro, e já lançamos o edital. Dia 12 nós lançamos o edital e a eleição deverá acontecer dentro da normalidade no dia 27, a partir das 7 da manhã e vai até as 17 horas. Então todo aquele associado, todo aquele companheiro da CDL, aqueles empresários que estão regulares, devem se manifestar com seu voto, para que só assim nós possamos ter uma entidade mais forte. Você vai para a reeleição? Não, Carlos, eu não devo ir para a reeleição. Estou apoiando aí uma chapa que está sendo lançada e a gente entende que o nosso trabalho é esse. A gente faz uma parte, o companheiro vem e faz a outra. Nós estamos sempre do lado, sempre ali participando. Eu sou uma pessoa que sempre gostei de participar das entidades, está sempre ali ativo, né? Então, surge uma nova chapa, né? E essa chapa vai permanecer o bieno de 2020 e 2021. Já tem o nome oficializado ou eles ainda estão em análise? Não, ainda não posso oficializar, mas já está sendo, digamos assim, alinhavado, né? Mas já tem o cabeça de chapa, já se pronunciou, ele está se organizando. Durante essa semana já deve apresentar esses nomes, né? Para que a gente possa estar realmente oficializando essa chapa e no dia 27 tudo transcorrer dentro da normalidade, nessa votação para essa nova etapa da diretoria da CDL de Floriano. Local e horário da votação? O local de votação é aqui mesmo na CDL de Floriano, que fica na Irmã do Brandão, próximo Mercado Cruzeiro, né? E começa a partir das 8 da manhã e vai até às 17 horas.